E aí amigo pintor, beleza? Tudo bom? Hoje eu vou dividir um tempinho aqui da minha forma de pintar porta que a gente vem aprendendo aí com os grandes mestres um deles foi meu sogro, e é ainda né, que ainda está atuando eu vou mostrar hoje, tirei esse tempinho aqui para mostrar como eu gosto de pintar minhas portas vou fazer só essa folha, para o vídeo não ficar muito longo e para facilitar, não estou pedindo para ninguém seguir, pelo amor de Deus eu quero só dividir um pouco do que eu, como eu gosto de pintar as portas isso aqui é uma porta comprada em home center, cliente comprou em home center e é uma porta de qualidade não boa, não tirei, não removi porque às vezes você remove isso aqui e não consegue voltar acabamento, a madeira é de péssima qualidade então eu vou fazer um recortinho e depois eu coloco o acabamento normalmente quando a porta é de qualidade a gente remove essa parte aqui remove essa, os caras chamam de esqueleto da ferragem e aí depois encaixa ou então cola, mas eu vou fazer o arroz com feijão vou usar aqui, estou usando aqui um esmalte base água um rolinho tigre de 15, um rolo condor gafo também, um rolo poliamida valor de 9, 10 se não me engano, e um péssima de 1,5 polegada 1,5 polegada, isso vamos lá, eu vou colocar a câmera celular em uma posição aqui que eu consiga mostrar para vocês e outra coisa, toda vez que o cara desmonta a porta não se esqueça de andar contigo isso aqui cara, porque eu fiquei preso aqui agora acho que a maioria dos pintores passa um pouco essa dificuldade mas isso foi antes de eu empapelar a dobradiça, a dobradiça não, uma maçaneta então eu acabei batendo e fiquei preso aqui, mas acabei abrindo com uma escova de dente é uma técnica que os pintores aproveitam quando está preso no banheiro vai lá, pega o cabo da escova de dente, encaixa lá e está tudo certo então vamos lá pessoal, eu já fechei as portas, porque eu vou trabalhar com esmalte base água com as portas todas fechadas, para não dar corrente de ar e aqui na praia é muito quente, mas hoje o dia está favorável, porque está chovendo então vamos lá, primeiro passo que eu gosto de fazer, eu venho aqui ó, na região da dobradiça, onde está empapelado, dou uma pequena pincelada ah, mas eu gosto de fazer, meu, a técnica é bacana, ó tem cara que falar, eu gosto de fazer primeiro a batente, depois eu faço a folha, a porta legal, é técnica, ninguém está aqui para ensinar ninguém, eu estou aqui para mostrar um pouco da forma como eu gosto de trabalhar, às vezes eu faço só batente primeiro, mas hoje como eu estou um dia tranquilo aqui, no domingo, tranquilo, estou sozinho no apartamento da cliente, falei, deixa eu tirar um tempo aqui e mostrar como eu gosto de fazer minhas portas eu uso uma fita para esconder todas essas ferragens de dobradiça, não tem a necessidade de desmontar a porta, ah, eu tiro as portas, pô, quando você está em uma obra que te dá condições de você remover toda a porta, tirar e fazer um trabalho no encabeçamento do outro lado, não tem o outro lado, mas nem toda a repintura o cara consegue fazer, infelizmente, vamos ser sinceros, não podemos ser hipócritas, o cabeçamento eu faço ele, depois no final da pintura eu pego uma escadinha e dou uma arrumatita, tá, vamos lá, eu vou já carregar o bolo, vou dar um recorte aqui nos esqueletos, que a gente tem o ar de chamar esse esqueleto, depois de um apelamento, e é isso ai, ontem lá na, só salientando aqui, ontem lá na quadra da Bades, queria agradecer aos pintores, ontem dia 17, hoje é dia 19, ontem dia 18, pintores que compareceram e também não puderam comparecer na Bades, foi um dia de graça na aula de começar uma pintura da quadra, vamos lá pessoal, ó, pintores do movimento, movimento Brasil também não, olha ai pessoal, por que eu gosto com o rolo de 23? Porque numa, numa se só eu consigo, dar uma manchinha boa na porta, estico bem, tá, estico muito bem, por que que eu gosto de fechar a janela? Ó, você falou por reais, pra não ter problema na secagem de ser muito rápida, tá, então, tá ai, a porta ta toda banhada de tinta, ai eu venho com o meu rolinho, e quinze, venho pinteando, ó, ó, essa porta aqui, ela já vem com fundo de fábrica, tá, é, ai eu dei uma mão de massa pra madeira, lixei, dei uma de mão de acrílico fosco, olha Juliana, acrílico fosco em porta, é, tem muito pintor que não gosta de falar, né, mas ele dá uma mão de acrílico fosco pra dar uma branqueada, por que eu ainda, né, não tenho segurança 100% da cobertura do esmalte base em água, as vezes você acaba engrossando a porta de tanta de mão que você, que o pintor dá, ai a porta, de vez de você fazer uma portinha com duas a três de mão, pô, você acaba finalizando, acaba finalizando uma porta com cinco de mão, cara, ai não tem quanto sorte, cinco de mão, ai a porta nova fica pro aspecto de porta velha, ai não dá, né, então, agora eu vou, aqui ó, faço o trabalho de horizontal e vertical, horizontal e vertical, cruzando, tá, vou pegar o celular ai, trazer pra cá, tentar mostrar um pouquinho mais, mais de perto pra vocês ai, mas eu vou forexune. Na banhe de volta, eu vou, tá, vai, vai, vai! Ou vou! Ta banhe de volta, eu vou! Tá banhe de volta roda e volta você não conseguiu enxergar tá bem espelhada tá eu uso esse filtro pessoal já vi usando bastante filtro aí ele é excelente cara você coloca ele na para a minha cliente se sentir ela vem que está realmente cuidando do piso dela do imóvel dela então é pessoal vou mostrar com bem espelhadinho todas as técnicas que a maioria dos pintores usam que é que tinha o botinha bem pintada é isso aí é prazer mais uma vez dividiu um vídeo com vocês aí se gostou dá um jóia se gostou compartilha se inscreve no nosso canal e a gente vão à medida do possível diariamente essa tá brilhando também acabei de fazer na medida do possível nós vamos se conhecendo aí interagindo através do facebook valeu meus amigos também tinta um abraço